Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, Papa Uniforme com a Tango e Papa Mike Mais uma vez um videozinho aqui fora de casa, muita joia Uma manhã bem gostosa, noite passada choveu a beça Eu tive que baixar a antena, semana passada No meio da semana passada, o que eu tinha feito aqui não tinha dado certo Tava quase que caindo ela e tal Até que eu, meu pai me deu um mastro telescópico de alumínio, cara Muito bom, tá joia? É óbvio que assim, não é o local ideal ainda Mas a antena ficou um pouco mais alta, tá joia? Melhorou a recepção, melhorou a transmissão Melhorou também a recepção dos dados do ADS-B, tá joia? Eu vou mostrar para os amigos como que ficou Só um minutinho Pois bem galera, aqui ó Essa viga de aço que eu já tenho, já tinha, né? Era de uma cobertura, tá? Esse aqui é o mastro da joia Eu fiz essa pequena adaptação para segurar o cano, né? E o cotovelo da antena de ADS-B E a GP6 galera, ficou lá em cima, ó Ficou bem mais alta do que anteriormente, tá? Bem mais alta, bem mais segura, tá? Ficou até mais bonita, tá joia? Com esse cano de alumínio Não é um cano grosso, tá? Mas, pelo que eu vi no paquímetro Esse cano aqui tem Esse cano aqui tem uma polegada Da joia E o cano de cima É, como que é? Não, o cano aqui de baixo Parece que tem uma polegada e um quarto E o cano de cima uma polegada, tá? Mas, o que vai acontecer? Vocês podem ver o chão tá molhado Que choveu a beça A minha intenção agora é o seguinte Pegar a antena de ADS-B Colocar lá em cima, tá? Deixar só ela lá em cima Baixar essas duas antenas de televisão E deixar ela lá em cima Pois bem, pessoal, ó Aqui, ó Pra você ver como que ela ficou Ficou até bonita Tá joia? Ficou até bonita A minha intenção, galera É ou um mastro telescópico de 6, 9 ou 15 metros E está lá, mais ou menos, aqui, ó Aproveitar Essa parte, essa aqui Fazer uma basezinha de Ou até mesmo aqui, ó Não sei Mas vai ser por aqui Fazer uma base de 23 por 23 E uns 80 centímetros Colocar ela, o mastro Subir e até aproveitar o madeiramento lá Pra escorar o mastro Né? Se o mastro for de 6 metros Só o fato de ficar escorado lá Já vai Já vai dar uma ajuda Agora, se ele for de 9 ou 15 metros Vou ter que fazer uma... Estalhar ele, né? Estalhar ele Mas isso é mais pro final do semestre Tá bom, galera? Né? As coisas estão acontecendo devagarzinho Tá? E... Vamos ver se até o final desse semestre A gente esteja com... Com a estação, né? Os 2 metros e os 70 centímetros Aí, ao centro e aos contatos Tá bom, galera? Muito obrigado P.U.4 TPM Em QRX Com a estação, né?